A ocorrência, se é que possamos falar, se é que a gente pode falar assim, a ocorrência mais grave de um bate-boca entre pai e filho que terminou com um rapaz de 25 anos assassinado com golpes de canivete. O caso foi registrado na cidade de Angelândia, no Vale do Jequitionha. Pois é, Saulo, tragédia familiar. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem de 50 anos estava embriagado e chegou à casa onde o filho morava com o avô. Os dois começaram um desentendimento e o rapaz teria dito algo que não teria agradado ao pai. Portanto, foi o momento que o homem pegou um canivete e desferiu três golpes contra o filho, que morreu na hora. Após o crime, o suspeito fugiu. A polícia também segue no rastreamento para encontrar este homem de 50 anos, crime registrado na cidade de Angelândia, Saulo.